Agora eu vou falar de uma festa diferente e divertida para todas as idades e ocasiões. Você vai gostar dessa, Will. Agora eu vou falar sobre a festa no bus. Ó, aí sim. São dois ônibus disponíveis para locação, totalmente equipados com uma estrutura completa. Com som, DJ, iluminação de última geração, bar e banheiros. O ônibus festa no bus possui capacidade para 36 pessoas, apenas 20 sentadas. E o Ibiza Plus é para 45 lugares. O cliente que escolhe onde quer embarcar e desembarcar. Legal, mano. Olha que da hora. Muito interessante. Muito bacana. A baladinha dentro. Sim. Geralmente... Nessa bomba não ando mais. Acharam o bagulho no banco de trás. Os virgulóis não ando mais. Olha que é isso. Acharam o bagulho no banco de trás. O motorista se levantou. Falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. É, 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 é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Que da hora. É, é, é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. É, é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé É sim, é sim É Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé Vocês relembraram É, você viu aí Você fez eu relembrar Uma boa época da minha vida E vocês não acreditam Eu fui num show deles aqui em Atibaia Eles vieram aqui em Atibaia Quando inaugurou o Bubucão Um espaço country Que tinha aqui em Atibaia Eu tinha até uma participaçãozinha Lá numa lanchonete E a inauguração foi os Virguloides Nossa, da hora Essa música é engraçada Voltando ao assunto do Bubucão O Ibiza Plus é pra 45 lugares Certo? E o outro é pra 36 Você escolhe um ônibus ou outro Geralmente o roteiro Segue pelas principais vias de São Paulo Mas o motorista aceita sugestões O cliente que escolhe o repertório musical Antecipadamente E o DJ a executa Ou se preferir O DJ monta a sua própria playlist Olha que legal Bacana, né? Da hora Existem diversos tipos de festas Que podem ser feitas Nesses ônibus Balada noturna Festa de aniversário Festa infantil Festa teen Despedida de solteiro Happy hour Confraternização de empresa Ação promocional Casamento Bodas de ouro E outras coisas Quanta coisa, hein? Olha quanta coisa pra você fazer no ônibus, cara É, da hora E se você for ver bem mesmo As pessoas que você gosta Não passam de 45 É Você conhece 4 mil no Facebook 3 mil no Instagram Mas quem que você gosta mesmo Não chega a 40 Quem que vai mesmo Vai 10, 15 É Pra você levar no ônibus É muito selecionado Seus brothers ali, né? Suas amigas Muito legal, cara E a ideia é sensacional, né? Porque é um negócio diferente, né? Aí todo mundo pode beber Ninguém vai precisar dirigir Aliás, você sabe o que eu vi esses dias? É um de cabeleireiro Caramba Ali embaixo do pontilhão Ali tem um estacionado lá Tá lá, cabeleireiro Você sobe no busão O cara corta seu cabelo lá dentro Caramba Eu vi um Ali no parado Lá no Jardim do Trevo Conhece? Sim Tem o Taberna Lá atrás do Taberna Sim O antigo Taberna, né? Não sei como é Então eu vi lá um preto De balada, cara É? É Um preto de balada Escrito lá Balada Bus É desse estilo aí É desse estilo Tá bombando Tá bombando E o negócio legal Fica concentrado, né? Não espalha a galera Diga aí Um lugar muito grande Você espalha a galera Você não fica com o teu amigo Você fala Caramba, onde é que você tava, né? Ali não Já fica todo mundo Todo mundo Todo mundo pode beber Depois o motorista vai deixar Nos lugares aí Combinados Sensacional É demais, né, cara? A empresa também oferece Kits, festas Com salgadinhos Bolos Docinhos Robô de LED Até isso você pode contratar Robô de LED? Robô, o cara que roubou Ah, tô ligado Pra balada Ah, sim É um animador Cabe no bolsão, será? Cabe Animador de festa Adereços de balada e bartenders Até isso você pode É Segue alguns valores de pacotes É De domingo a quinta No Festa no Bus Com capacidade para 36 pessoas Custa R$ 1.800 por duas horas 36 pessoas, tá bom Tá Se for por três horas R$ 2.250 E se for por quatro horas R$ 2.650 É Por quatro horas de festa Você divide aí por 36 Isso aí é só pra alugar o busão E dar o rolê Agora se quiser DJ Se quiser bartender Tudo é parte Você vai acrescentando Entendeu? Porque assim, imagina que um busão Rodando por aí Duas, três, quatro horas Gasta 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 Faz aí uma média de dois, três por litro Sim Não, não só esse gasto Tem manutenção também É caro pra caramba Você sabe muito bem Motorista Motorista pra dirigir isso aí É caro Sim Imagina a bateria disso aqui também Quantas baterias deve ter que ter Porque é tudo cheio de LED Só o som de última geração do ônibus Quanto consome de bateria? É Tem que ser tudo muito bem programado Tem que ser um negócio top Verdade Ó, se for de sexta a sábado Ou feriado Já sobe um pouquinho Duas horas Dois mil e cem Três horas Dois mil e seiscentos E quatro horas Três mil e cem Se a galera de convidados Ultrapassar Trinta e seis pessoas Aí o cliente pega o de quarenta e cinco lugares O de quarenta e cinco lugares Varia De dois mil e duzentos A três mil e trezentos reais Dependendo do dia Beleza? Boa Então de dois mil e duzentos A três mil e trezentos Detalhe O cliente pode dividir em até seis vezes No cartão de crédito Ah, ótimo É, show de bola Não pesa pra ninguém Dá pra fazer uma festa Vamos fazer baladinha no busão Isso daí Para maiores esclarecimentos O site da empresa é o www.festanobus.com.br E o WhatsApp deles é o 11-947-580204 Repita 947-580204 Lugar incrível Para você fazer fotos totalmente Instagramáveis É isso aí Top Tchau.